Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso momento Reiki Cura aqui no canal SOS por Gaia no YouTube que acontece toda terça-feira às 21h. Gente, pela primeira vez depois que nós iniciamos o nosso Reiki Cura ao vivo, este Reiki Cura está sendo gravado devido ao feriado do dia 7 de setembro. Mas isso não quer dizer que nós não estamos fazendo o momento Reiki. Nós estamos sim. Porém, nós temos uma equipe de trabalhadores da luz que estão nos ajudando a ancorar essa energia. Então, fiquem tranquilos que todos vocês vão receber o Reiki à distância. É apenas um Reiki que nós estamos fazendo gravado justamente devido ao feriado do dia 7 de setembro. Tudo bem? Então, eu quero dar as boas-vindas para vocês que já acompanham o nosso canal, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. O momento do Reiki Cura, ele é um momento de você com você mesmo. Então, quanto mais você puder se entregar, soltar os pensamentos, soltar essa energia aqui da 3D, é o que vai fazer você realmente mergulhar e realmente sentir os benefícios do Reiki à distância. Normalmente, quem está aqui comigo no Reiki Cura é a Tânia Mendes, a minha mestra de Reiki, a nossa Claudinha Pirola, que é a nossa consteladora familiar, e a nossa Ana Cláudia das Japamalas, que também é Reikiana e faz o Reiki através do plasma. Mas, devido ao feriado, elas estão aí nos bastidores nos ajudando e nos auxiliando, então, nesse momento, com o envio do Reiki. Então, gente, eu quero começar pedindo para que vocês, então, respirem fundo e fazendo a limpeza da nossa Claudinha, né? Porque a Claudinha Pirola, ela está assistindo essa live também e enviando toda essa energia para vocês. Então, como a Claudinha sempre fala, né? Neste momento, eu limpo todas as memórias. Eu sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. E no som do Ho'oponopono, através da oração do Ho'oponopono, a gente se liberta, muitas vezes, de toda a energia que está aqui nos bloqueando, limpando, fazendo essa faxininha, não é mesmo? E para a gente continuar esse momento, eu quero trazer também a proteção da nossa querida Ana Cláudia, que também está nos bastidores aqui com a gente. E através da proteção do Arcanjo Miguel, ela vai acionar agora as chaves, a ativação, para que vocês recebam também a proteção. Junto com a nossa Ana Cláudia, a nossa Tânia também sempre traz uma mensagem especial. E os cinco princípios do Reiki, que são Só por hoje, não te preocupes. Só por hoje, não te aborreças. Só por hoje, honra teus pais, professores e amigos. Somente por hoje, trabalha honestamente. Somente por hoje, demonstre gratidão por todos os seres vivos. Então, gente, nessa energia, nessa vibração, nós vamos iniciar o nosso Reiki a partir de agora. E eu desejo que esse momento seja um momento de muita paz, muita tranquilidade. Procurem se conectar com o todo, com a presença. Estejam presentes com vocês neste momento. O Reiki, ele vai rodar, nós estamos aqui, vai até o final. Porém, nós não vamos voltar como a gente sempre volta na terça-feira, né? E na próxima terça-feira, a gente vai estar junto aqui de novo. Então, vocês vão sentir o Reiki, aqueles que adormecerem, vão adormecer e vão continuar. Aqueles que finalizou o Reiki, podem abrir os olhos, tomar sua aguinha. É importante que você pegue um copinho de água. Nesse momento, ela também vai ser energizada. Mas vai chegar lá no finalzinho. Então, você pode abrir os olhos e tomar sua aguinha. Combinado? Então, eu desejo paz, harmonia, tranquilidade, serenidade para esse momento de conexão com você. Aproveite o Reiki. Enquanto a música, ela vai estar aí tocando, vocês estão recebendo o Reiki à distância. De forma online, de forma gratuita. Como acontece toda terça-feira aqui no canal. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao momento Reiki Cura dos Criadores de Mudanças, especial aqui no canal SES por Gália. E esse momento foi criado através do amor para todas as pessoas que querem e desejam receber o Reiki à distância. Porém, é muito importante que você siga as orientações que eu vou falar agora, ok? Primeiro, o envio do Reiki é gratuito e é à distância. Acontece todas as terças-feiras, às 21h aqui no canal. E é uma honra receber todos vocês através da energia do amor. E no horário, das 21h até as 21h40, nós estaremos juntos em elevação de frequência, ancorando a energia do amor, junto com a equipe dos trabalhadores da luz, para ajudar aqueles que necessitam receber os benefícios da energia do amor do Reiki à distância. E é muito especial porque acontece uma vez por semana. Segundo, nas terças-feiras em nossas publicações, o nosso grupo estará aberto para aqueles que estão interessados em receber o Reiki à distância. E é importante que você coloque as iniciais do seu nome completo e a data de nascimento. Por exemplo, R.B.0101-2020. Terceiro, é importante você estar em concentração, em oração ou meditação no horário das 21h às 21h40, para que você consiga receber essa energia de forma fluídica. Quarto, reserve um copo de água para você beber no final. Quinto, não coloque o nome de terceiros, exceto com a autorização da pessoa. Sexto, para crianças e animais de estimação, vibre na intenção durante esse atendimento. E é um momento único e é um momento de você com você mesmo. Aproveite cada segundo com toda a energia que o Reiki tem a oferecer a você através do amor. Portanto, respire profundamente e calmamente toda vez que você estiver conectado com o som. Conecte-se, mantenha os seus pensamentos limpos, deixe a energia fluir através do som e apenas sinta. Sinta a experiência, limpe todos os pensamentos, sentimentos e emoções negativas. Limpe esse campo e deixe entrar novas energias. A energia do amor, a energia de cura. Esse é o seu momento. Conecte-se. 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 Amém. 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 Vamos voltando devagarinho no seu tempo. E se você quiser continuar no seu relaxamento, continue no seu relaxamento. Agora chegou a hora de você já tomar a sua água. e receber os benefícios, então, dessa aguinha fluidificada que nós energizamos neste momento do reiki. Gente, gratidão por todos que participaram desse momento, a todos os trabalhadores da luz que estiveram com a gente, dando apoio, nos dando suporte para essa energia, a nossa egrégora de luz, aos nossos mestres, aos nossos mentores, aos nossos guias e a todos que estão aqui unidos através do amor e através do coração com o reiki. Eu desejo bênçãos eu, a Tânia, Claudinha Pirola, Ana Cláudia e todos os trabalhadores da luz que estão com a gente nessa egrégora desejam aí muita paz, muito amor, muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no coração, na próxima terça-feira a gente vai estar aqui ao vivo com vocês, sempre entregando uma surpresa a mais no finalzinho do nosso reiki. Um beijo, gente, fiquem com Deus e desejamos aí uma excelente semana a todos vocês. Namastê. E aí